Feminismo é uma palavra que nem estava no meu vocabulário. Eu não fazia parte, não era uma coisa que eu discutia em casa, não era uma coisa que eu falava com as minhas amigas. Eu acho que as redes sociais trouxeram essa facilidade da informação, da gente ter contato com mundos que são diferentes dos nossos. Eu não tenho outro vestido, com exceção do que eu estou usando atualmente. Se você vai ser gentil o suficiente para me dar um novo, eu peço, por favor, que ele seja escuro e prático o suficiente para que eu possa usar depois no laboratório. Bom, maravilhosa essa frase, né? Quem falou isso foi a Marie Curie, uma das cientistas mais conhecidas do mundo e a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel. E eu acredito que não tenha frase melhor para introduzir o tema de hoje e a minha convidada de hoje. Porque vocês sabiam, gente, que segundo a Unesco, só 30% dos pesquisadores do mundo são mulheres? E a física, que é a área de trabalho da minha convidada de hoje, é um dos campos da ciência onde tem a menor representatividade de mulheres? Bom, e para falar sobre isso, eu convidei aqui a Carol Vidor. Bom, a Carol é graduada em Física e doutora em Ensino de Física pela URGS, que é a Federal do Rio Grande do Sul. Ela é atualmente pesquisadora na Universidade de Uppsala, na Suécia, onde ela desenvolve estratégias educacionais voltadas para o ensino de Física mais inclusivo e socialmente justo. E, abre aspas, ela busca a transformação das relações acadêmicas a partir de uma perspectiva feminista. Maravilhoso isso, né? Então, Carol, super bem-vinda. Estou muito feliz de ter você aqui. Realmente, quando eu estava lendo a sua bio, eu falei, nossa, eu tenho muito a ver com a Carol. Eu quero realmente conversar com ela. Fiquei super feliz que você aceitou o convite. E eu já queria partir para a primeira pergunta, que é o que significa isso? Que é buscar a transformação das relações acadêmicas a partir de uma perspectiva feminista. Então, primeiro, obrigada pelo convite, né, Fê? Estou muito feliz de estar aqui contigo conversando sobre o meio acadêmico, né? Acho que vai ser o tema principal da nossa conversa hoje. O que eu quero dizer, né? Quando eu busco a transformação das relações acadêmicas a partir de uma perspectiva de gênero ou uma perspectiva feminista, né? Primeiro que existem tantas perspectivas feministas no mundo quanto existem mulheres, né? Então, eu não tenho uma perspectiva feminista, eu tenho a minha perspectiva feminista, né? Que eu desenvolvi a partir das minhas vivências, né? Das minhas experiências pessoais. Também a partir das teóricas que eu leio, né? Dos trabalhos sobre... Das feministas que eu leio, dos textos sobre estudos de gênero que compõem o meu repertório. Então, tem uma frase muito boa que foi escrita pela Sarah Ahmed. Não sei se tu conhece a Sarah Ahmed. Ela é uma feminista norte-americana e ela tem um livro muito bom que se chama Vivendo uma Vida Feminista, Living a Feminist Life. Olha que legal! E nesse livro ela fala que quando tu se torna uma feminista tu percebe rapidamente que aquilo que tu tenta trazer pra um fim, aquilo que tu tá buscando acabar, é justamente o que algumas pessoas nem enxergam como existente. Eu acho essa uma definição muito boa do que significa ser feminista, né? E também eu acho que cabe muito bem pro que significa ser feminista no mundo acadêmico, né? Significa, então, primeiro apontar que existem coisas que as outras pessoas não estão vendo. Sim. Então, o que eu quero dizer com isso? É aquelas coisas que a gente já sabe. É o sexismo, é o racismo, é o classismo, é o capacitismo, é aquela coisa assim que as pessoas sabem que existem, mas é lá fora. Aqui não. Aqui ninguém é sexista, aqui ninguém é racista, não, aqui não tem isso e de discriminação, aqui não rola assédio. É com o outro, né? Na tua cara, o tempo todo acontecendo. Então, esse é um trabalho da pesquisadora feminista, seria esse, né? Buscar evidências de que essas coisas acontecem. E o tempo todo, buscar evidências pra poder convencer as pessoas de que essas coisas acontecem, porque isso não é coisa da tua cabeça, isso não é uma má impressão que tu teve, porque às vezes, principalmente quando ocorrem questões de assédio sexual contra as mulheres é, rola aquela, não, mas ela não entendeu, né? Não, ele não quis, né? Ele não quis, ele não foi essa a intenção, né? Foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira, era só uma piada, né? Ou tipo, não, aqui ninguém é racista, mas também não tem nenhuma pessoa negra naquele ambiente, né? Então, um lado é esse, de apontar aquilo que é óbvio que tá ali embaixo do nosso nariz o tempo todo, mas é as pessoas, é muito conveniente que ninguém fale sobre aquilo, que ninguém enxerga o que tá acontecendo. E um segundo aspecto, eu gosto muito de uma entrevista que a Judith Butler deu, não me lembro agora se eu vi no YouTube ou se eu li em algum material, que ela fala assim que pra ela, feminismo é uma prática, é uma prática de coalizão e uma visão de solidariedade. Olha, que linda essa frase! É, então, eu achei essa definição de feminismo muito boa, porque, o que significa uma prática de coalizão? Significa formar alianças dentro do ambiente acadêmico, eu acho que isso é uma prática muito importante e necessária. O ambiente acadêmico, de uma maneira geral, é muito competitivo, individualista. Cada um por si, eu tenho que publicar pra botar no meu currículo látis, eu não valorizo o trabalho do meu colega, da minha colega, porque é competição. Eu não me relaciono bem com as outras pessoas, eu não ajudo os outros, porque senão, vai ficar o currículo dele ou dela, vai ficar melhor do que o meu. e eu quero me destacar na minha área, eu quero ser reconhecido, eu quero ser a referência nesse assunto. Então, tem essa mentalidade. Buscar formar alianças é lutar contra isso, dizer que não, não tem problema eu me aliar a outras pessoas dentro do ambiente acadêmico, porque tem espaço pra todo mundo, sabe? Se pode ser bom pra mim, por que não pode ser bom pro outro também, por que a gente não pode trabalhar junto e desenvolver um trabalho que tenha um resultado que também seja bom pra todos? E a visão de solidariedade, eu entendo como muito relacionado aquilo a acelhar também as pessoas que não são iguais da minha, ter solidariedade por aquelas pessoas que são diferentes de mim. Por exemplo, eu não sou mãe, eu não tenho filhos, eu não tenho plano nenhum de engravidar, mas isso não quer dizer que eu não possa também lutar pra que o ambiente acadêmico seja um ambiente melhor pras mulheres que são mães, pras acadêmicas que são mães. Eu não sou negra, mas não quer dizer que eu não tenha que lutar pra que o ambiente acadêmico seja melhor pras mulheres que são negras, pras pessoas negras em geral. Então, as transformações que eu busco, que eu tenho a intenção de trazer, partem dessa perspectiva, então, de apontar praquilo que tá ali, que todo mundo finge que não vê, de me aliar às outras pessoas e de me colocar no lugar daqueles que estão numa posição diferente da minha. Então, acho que, resumindo, seriam esses três aspectos do que eu tento dizer com isso. Nossa, que legal. E eu acho interessante ter, assim, aí eu não sou negra, mas eu estou lutando pelas mulheres negras, eu acho isso super legal. E uma coisa que, assim, sempre me vem na cabeça é, ah, não aconteceu comigo, mas por acaso não aconteceu comigo, né? Sei lá, eu não sou homossexual por acaso, mas eu poderia ser. Então, poderia ser comigo. Então, isso é uma forma também da gente pegar esses problemas pra gente e a gente agir sobre eles, né? Porque por acaso, mas poderia ter acontecido com você. Com certeza. Se existe um ambiente que não é bom pra todas as pessoas, isso significa que tem algumas regras bem específicas que tu tem que seguir pra estar nesse ambiente. É. Então, é bom a gente ter consciência que como mulheres brancas e privilegiadas que vêm, né, talvez de uma classe média, a gente, eu não conheço a tua história pessoal, mas eu imagino que talvez essa seja um pouco também da tua história, a gente cresce achando que o mundo é nosso, né? Que a gente pode fazer tudo, que a gente tem todos os direitos, que a gente tá, assim, em pé de igualdade com os homens. Eu, pelo menos, nunca, enquanto eu tava, assim, na minha juventude, assim, demorou um pouco pra eu atingir essa maturidade, né? Eu achava que eu podia fazer qualquer coisa que eu fizesse. Até que o... A vida, assim, foi acontecendo e foi me mostrando que não é bem assim. Então, enquanto a gente tem essa ideia de que ah, todo mundo pode acessar, basta querer, né? Pra ser uma cientista, uma mulher cientista, ah, é só querer, é só estudar. Eu fiz o vestibular, eu fui lá e estudei, e eu fiz a graduação e eu estudei. Então, todo mundo, se eu posso, todo mundo pode. Não é bem assim, né? Tu pode enquanto tu tá seguindo aquilo que as pessoas te permitem fazer, né? Aquilo que os outros dizem que tu pode, a partir do momento que tu quer fazer uma coisa diferente, opa, não é bem assim, né? E eu me... E acho que uma coisa interessante do que você falou é eu me conheci, eu me reconheci feminista, sei lá, faz uns 4 anos, porque eu também vivia nesse mundo de privilégios, assim, eu não via porque que eu, como mulher, não podia fazer algo que um homem fazia. Eu achava que, como você falou, o mundo era meu. E aí eu me descobri feminista, assim, numa viagem que eu fiz sozinha, que eu tava viajando, estudando ao mesmo tempo e tal, e aí eu comecei a ver que eu tinha alguns medos somente por eu ser mulher, assim, ah, eu tinha medo de entrar num elevador com 3 caras sozinha, eu tinha medo de pegar um táxi sozinha meia-noite. Então, eu comecei a ver e a sentir esses medos por estar mais vulnerável. E a palavra feminismo, né, ela tem uma conotação, às vezes a gente não gosta dessa palavra, né, eu pelo menos não gostava dessa palavra, até eu me dar conta que eu sempre fui feminista. O mesmo aconteceu com você? Sim, foi o mesmo. feminismo, é... É, tipo assim, feminismo é uma palavra que nem tava no meu vocabulário. É, eu não fazia parte, né, não era uma coisa que eu discutia em casa, não era uma coisa que eu falava com as minhas amigas, eu acho que as redes sociais trouxeram essa facilidade, né, da informação, de a gente ter contato com mundos que são diferentes dos nossos. Assim, eu sempre fui uma pessoa independente, né, tipo, de buscar as coisas que eu queria, eu recebi apoio da minha família pra isso. Então, eu achava que as oportunidades estavam ali pra mim e que bastava eu querer ir atrás e me esforçar que eu ia conseguir, né, e tinha aquela coisa, é, a mulher pode fazer o que quiser e, né, eu tenho os meus direitos e, sabe, mas a gente acha que só isso é o suficiente, né. É. Aí, o que aconteceu, acho que comigo também foi um, não sei se foi uns quatro anos atrás, mas, enfim, os, acho que por aí, assim. Recente. Os quatro, cinco, é recente. Eu comecei a perceber umas coisas, assim, acho que também vem muito com a idade, assim, porque tem um papel que a mulher, que a mulher que tá na nossa posição de mulher branca, de classe média, tem que seguir, que é aquele papel, ah, constituir família. Ah, é. Então, por exemplo, eu notei, eu fiz a minha graduação, daí eu fiz o mestrado e daí em determinado momento alguém me falou, tá, Carol, tá muito legal, tu tá fazendo o mestrado, a gente já sabe que tu é ótima, mas tá, e aí quando que tu vai casar? Mas aí quando que tu vai ter filho, sabe? Então, tipo assim, eu fui querendo avançar e os obstáculos foram, tá, Carol, mas eu tive relacionamentos que os meus parceiros tentavam me segurar, né? Quando eu tava na graduação, eu fiz intercâmbio, né, e morei um ano na Alemanha, estudei lá, e na época eu, isso faz uns 10, 11 anos, né, então eu tinha 22, 23 anos por aí, na época eu namorava uma pessoa que era muito mais velha do que eu, assim, então ele já tava numa idade de pensar em casamento e ter filho, e eu me lembro que quando eu fui pra Alemanha, eu descobri um mundo novo, né, eu tive a oportunidade de trabalhar como assistente de pesquisa no Instituto Max Planck, que foi um, tipo assim, um sonho que eu nem sabia que eu tinha, né, porque eu nunca imaginei na minha vida que isso era possível acontecer, né, de estar num ambiente que tinha pessoas ganhadoras do Prêmio Nobel, tipo assim, na fila do refeitório, esperando o almoço atrás de um ganhador do Prêmio Nobel, era tipo assim... Que sonho! Um sonho, né, então quando eu vivi aquilo ali, não, eu quero ser pesquisadora, é isso que eu quero fazer da minha vida, né, eu na Alemanha e no Brasil, o meu namorado, não, mas ah, tu já morou na Alemanha um ano, sabe, volta, vamos casar, vamos ter filho, deu... Não, né? Não, não é o que eu quero, eu quero continuar, aí pronto, fui pro mestrado, a mesma coisa, né, eu tive um outro namorado que me falava assim, ah, mas tu já tem o diploma da graduação, pra que que tu quer esse diploma do mestrado, né, tipo, para esse mestrado e vem morar comigo, vamos viver junto, ele morava em outra cidade, então, tipo assim, não, né, não, não vou parar, não me formei em física e tô fazendo mestrado pra virar esposa, né, profissão esposa, não, então eu tive que ir dizendo nãos, assim, daí terminei o mestrado, comecei o doutorado, daí também de novo, tá, muito legal, tu já tem o mestrado, doutorado, tá, mas aí, quando que tu vai casar, quando que vai ter filhos? Quando que tu vai dar os netinhos pro teu pai, pra tua mãe, sabe? Tá ficando velha, né, vem essa coisa, tá? Tá ficando velha, né, Ó o relógio biológico. O relógio biológico, né, tipo assim, tem outras coisas que tu tem que fazer, eu via, assim, minhas amigas, colegas, aquela coisa assim, que tu acompanha as pessoas no Facebook, eu via todo mundo casando, e não era isso que eu queria pra mim, né, eu não me via naquele lugar, assim, de esposa, tipo, eu não me imagino, até hoje eu não me imagino de branco, né, entrando numa igreja e tal, não é isso que eu quero pra mim. Então eu comecei a ver que tava tudo bem enquanto eu tava seguindo aquilo que outras pessoas tinham determinado pra mim, né, a partir do momento que eu comecei a pensar o que que eu quero pra mim, não o que que as outras pessoas esperam, daí o jogo virou, assim, né, foi aí que eu entendi a importância de ser feminista, né, porque o feminismo é isso, ele vem te dar o direito de escolha, né, não é tu seguir o roteiro, é tu escolher o que tu quer seguir, se tu quer ser, se tu quer casar e quer ter filhos e tu tá feliz e tá realizada e o teu sonho na vida é ter cinco filhos, que bom pra ti, sabe, que, né, que o feminismo, então, te dê o direito de ter uma vida digna sendo esposa, né, sem depender do teu marido, mas se tu não quer que tu use a tua energia criativa pra fazer outra coisa, né, no meu caso, é acumular diplomas de sítio superior, então, sabe, criar uma tese pra mim é um empreendimento tão importante quanto ter um filho, sabe, mas é a minha perspectiva, não é a perspectiva da maioria das outras pessoas, né, então eu fui me descobrindo feminista nesses movimentos, assim, né, de que eu tentava avançar e alguma coisa me segurava, tentava avançar e alguma coisa me segurava, então, a minha aproximação com o feminismo vem daí, né, de entender que eu precisava desse apoio pra seguir adiante, né, e esse apoio vem dos movimentos feministas. É, e por isso que tem vários feminismos, né, porque cada necessidade de uma mulher é diferente, mas todas dentro do guarda-chuva de que você pode ser o que você quiser, você pode, você tem essa liberdade. Sim. E como foi que essa questão começou a te tocar profissionalmente? Como foi que você falou, nossa, eu quero falar sobre feminismo no mundo acadêmico, no mundo da física, como que foi isso pra você? É, uma longa história. Queremos ouvir, queremos ouvir essa longa história. Então, tá, o que aconteceu foi, eu comecei o meu doutorado em 2017, né, o doutorado, esse que eu completei na URGS, lá na Federal do Rio Grande do Sul, e naquela época eu era professora na educação básica, né, eu era professora de ciências no ensino fundamental, era uma coisa assim que eu tinha, que eu também descobri tardiamente, assim, que eu era apaixonada por trabalhar com crianças e eu gostava muito de dar aula de ciências pra crianças, assim, e eu comecei o doutorado, então, naquele ano, e ao mesmo tempo quando eu ingressei no doutorado, eu fui contratada em duas outras escolas, né, então, foi um ano que eu trabalhei em três escolas diferentes, eu trabalhava em escolas particulares, né, de Porto Alegre, né, escolas diferentes, mas todas, assim, bem, muito prestigiadas, né, escolas de renome, escolas que pagavam bem e tal, e ao mesmo tempo fazendo o doutorado, tentando fazer o doutorado, né, e como eu já tinha essa atividade de professora, eu gostava muito de trabalhar com crianças, então, eu decidi que a minha pesquisa de doutorado seria relacionada a isso, né, porque, agora que está começando a gente ter esse olhar no mundo acadêmico de como ensinar física no ensino fundamental, porque basicamente física se ensina no ensino médio, né, e aquela física que é pra passar no vestibular, não é uma física, assim, eu acho meio chata, assim, pra falar a verdade, não é, eu, esse é um dos motivos pelo qual também eu gostava mais de ser professora de ciências do que ser professora de física, porque não tinha que treinar os alunos pra passar no vestibular, né, mas enfim. Verdade, eu só lembro de ter tido física no ensino médio, na verdade. É, é, porque é o comum, né, é bem difícil ter física no ensino fundamental, mas então, me aproveitando dessa falha, eu pensei, ah, eu vou investigar como as crianças aprendem conceitos de física no ensino fundamental pra que a gente possa desenvolver uma formação de professores de física para esse ensino fundamental, né, essa é uma lacuna que existe na formação de professores. Então, o meu plano tava redondinho, assim, né, pô, eu sou professora, tô aqui fazendo o que eu gosto, tô ganhando bem e tô fazendo o doutorado, que pra mim é super importante, né, eu sempre dei muito valor pro meio acadêmico, sempre gostei muito de fazer pesquisa, então, tava tudo certo. Na minha cabeça, tava tudo certo. Que, paralelo a isso, o que que tava acontecendo? Eu tava sempre exausta, né, tipo assim, eu não conseguia dar conta das coisas, trabalho como professora, é muito desgastante e fazer um doutorado também não é um, não é algo assim fácil, né, se dedicar pra pesquisa exige tempo, eu, eu, eu me dedicava, é muito pouco a mim mesmo, assim, né, eu não tinha tempo pra descanso, eu não conseguia fazer atividade física porque eu tava sempre cansada, assim, com o corpo dolorido, eu não sei, aí tu pode me dizer se isso é sinal de burnout ou não, mas acredito que sim, mas eu me lembro que eu tive que parar na academia porque eu ia, eu sentia dor no corpo todo, eu não conseguia fazer atividade física, né, foi bem difícil, assim, mas na minha cabeça tava tudo certo, não, eu vou dar conta, eu falava pra mim, não, eu vou dar conta, é só esperar o ano acabar e eu vou, vai tá tudo certo, não deu tempo do ano acabar, né, porque, acho que foi em setembro, outubro, eu tive pneumonia, e eu acho muito curioso que a maneira como a gente se entende, a maneira como o mundo responde pra gente também, né, então, eu achava que tava tudo bem, na minha cabeça tava tudo bem, e eu comecei, eu me lembro que eu comecei a me sentir cansada, assim, mais cansada, né, tinha uma das escolas que tinha três andares, eu tinha que subir os três andares de escada, porque as reuniões eram, pedagógicas eram sempre no último andar, e ao longo da semana eu fui notando, assim, que eu não conseguia subir as escadas mais, que eu chegava lá em cima e eu já tava, assim, sem folga, sabe, eu fui no médico, né, e o médico me examinou, né, a escultor, né, pegou o estetoscópio, eu vi o pulmão, ele falou, não, o teu pulmão tá limpo, não tem nada, mas ao mesmo tempo eu tava tendo febre, né, eu tava com todo esse cansaço, e eu falo, médico, é, tá meio estranho, né, eu nunca me sentia assim, eu tava com pressão alta, minha pressão é super baixa, sempre, normalmente, né, então tinha algumas coisas apontando que as coisas não estavam bem, mas o médico falou, não, tu tá bem, deve ser uma virose, vai pra casa e toma bastante líquido. E você não conseguindo subir as escadas. Sim, eu sem conseguir, tipo assim, tava tudo errado, mas tudo bem, voltei pra casa, continuei tentando trabalhar, assim, aí foi piorando, né, essa já era a segunda semana, foi piorando, e ser professora, tu fala o dia inteiro, né, basicamente é isso, e aconteceu que eu não conseguia dar aula, porque eu não conseguia falar, eu falava duas frases, e eu não tinha fôlego, não conseguia respirar, não conseguia mais caminhar, enfim, tava, tava assim, eu tava muito mal, aí eu voltei no médico, no mesmo médico, né, tipo assim, eu falei, olha, eu tô cada vez pior, agora eu não consigo nem falar direito, né, não posso dar aula, não posso trabalhar, ele, ele, ele ainda assim, não acreditou muito em mim, né, ele falou, tá, já que tu tá aqui, então vamos fazer uma radiografia do pulmão, então, só pra tirar dúvida, aí eu não vou esquecer a cara do médico, quando ele voltou no consultório, assim, com a radiografia na mão, eu fui no pronto atendimento, né, então eu já fiz o exame na hora, ele já olhou o exame, e ele voltou com os olhos arregalados, assim, porque eu acho que ele não tava esperando, ele falou, é, tu tá com pneumonia, porque já tava uma parte do pulmão todo branco, assim, tava muito claro na radiografia, que já tava uma pneumonia em estado avançado, assim, não era um início, não era um princípio de pneumonia, né, então ele, acho que ele ficou assustado, porque ele, o meu, não dava pra ouvir, assim, não tinha os sintomas clássicos de pneumonia, né, ele falou, não, então agora tu vai repouso, tô te dando aqui o atestado, tu vai pra casa, e vai ficar 15 dias em repouso, tá, fui pra casa, com três caixas de antibiótico, e eu me lembro que eu cheguei em casa, assim, fui deitar na cama, e eu senti um alívio, assim, um alívio na alma, assim, sabe, tipo, ai, que coisa boa que eu não tenho que ir pra escola trabalhar, assim, que eu tenho uma desculpa pra não fazer nada mais, pra ficar em casa e não fazer nada mais, né, foi um alívio muito grande pra mim, isso foi a primeira coisa que passou na minha mente, assim, e eu, alguns minutos depois, alguns segundos depois, eu não sei, eu me lembro que eu pensei assim, hum, tem alguma coisa errada, né, porque eu tô quase morrendo, né, tipo assim, eu não posso tá achando bom, eu ter que chegar nesse estágio, né, de não conseguir falar, de não conseguir caminhar, de não conseguir me mover, pra sentir um alívio da minha própria vida, né, então isso foi, foi um pensamento que bateu muito forte em mim, assim, né, e daí eu usei esses 15 dias do repouso, pra, pra pensar sobre isso, né, o que que eu tava fazendo com a minha vida, até chegar nesse ponto, de que eu não notava que as coisas não estavam bem pra mim, né, porque é isso que a pneumonia me mostrou, né, que tipo, que tava tudo mal, mas eu consegui, eu insistia dizendo que tava tudo bem, não que eu ia dar conta, que tava tudo bem, eu entendi, né, eu somatizei com essa pneumonia o quê? que eu não conseguia respirar, eu tava sufocada dentro da minha própria vida, assim, então eu decidi, então, que eu ia mudar, né, eu ia ter que fazer alguma coisa pra mudar. Ficou bem claro isso pra mim, né, que não tava dando mais, assim, e... esse momento todo que eu tava passando, eu acho que foi no, quando eu completei 30 anos, né, em 2017, então veio junto aquela coisa, a crise, o retorno de Saturno, aquela crise dos 30, então veio meio que, que tudo junto, eu parei pra repensar a minha vida, assim, então, a primeira coisa, assim, eu, ficou claro que eu teria que decidir, ou eu continuava naquele ritmo dando aula, ou eu optava pelo doutorado, né, as duas coisas, tava bem difícil, assim, foi o primeiro ano do doutorado, eu praticamente não fiz nada na minha pesquisa, não. Uhum, porque o doutorado já é um trabalho, né? Já é um trabalho em si, né, já é um trabalho em si, então, eu optei por continuar com o doutorado, né, e a pesquisa pra mim era mais importante, né, eu parei, eu lembrei, eu me lembrei de quando eu era aluna da graduação lá na Alemanha, e daquela sensação que eu tive, assim, de quando eu tava dentro do Instituto Max Planck, de pensar, puxa, é isso que eu quero fazer, sabe? Então, ser professora nunca foi a minha ambição, né, no mundo acadêmico, ou, enfim, ser professora de escola, eu acabei me tornando professora de física por outros motivos, assim, então, o que eu sempre gostei de fazer era a pesquisa, né, e sempre foi meu objetivo, então, eu decidi, bom, então eu vou seguir a pesquisa, mas, ao mesmo tempo, a minha pesquisa tava atrelada a ser professora, se eu queria sair da escola, como é que eu ia cessar, né, então, essa parte da pesquisa também entrou em crise, né, agora o que eu vou fazer? se ser professora e dar aula de física não me interessa mais, o meu segundo passo foi pensar, o meu segundo passo foi pensar, e agora, o que que eu faço, né, e nessa época, em 2017, foi quando a Judith Butler veio pro Brasil, uma das vezes que ela veio, e teve um, e teve uma grande comoção contra ela, né, no Brasil teve protestos, né, ela foi atacada no aeroporto, depois, enquanto ela tava dando a palestra dela lá em São Paulo, teve uma movimentação na frente, né, do lugar, né, com várias pessoas com cartazes, né, xingando ela, dizendo que ela era mãe da ideologia de gênero, que tinha que ir embora, que não sei o que, que vir, queria corromper as nossas crianças, e me marcou muito, foi horrível, e me marcou muito que eles fizeram um boneco, né, em tamanho real da Judith Butler, com a cara dela, e queimaram esse boneco, né, como se fosse, como se fosse na Inquisição, queimando as bruxas, né, e queimaram, e gritavam, né, queimem a bruxa, queimem a bruxa, e isso mexeu, só de falar, agora eu já fiquei toda arrepiada, isso mexeu comigo, assim, de um jeito, né, que, primeiro, eu fiquei chocada de ver que existia, essas pessoas na sociedade brasileira, tipo assim, eu não sabia que essas pessoas existiam, eu não sabia da existência da extrema direita, né, vivendo dentro da minha bolha, eu não convivia com essas pessoas, e segundo, eu fiquei muito curiosa para entender quem era essa pessoa que despertava essa reação tão forte, né, porque ser queimada, que nem uma bruxa, é algo que, no mínimo, chama atenção, né. Com certeza. Então, eu comecei a ler sobre a Butler, né, comecei a, daí, assim, tu pesquisa sobre a Butler, a primeira coisa que aparece, ah, é uma das teóricas mais famosas nos estudos de gênero, né, uma das feministas mais famosas, né, o livro dela, que é o mais conhecido, Problemas de Gênero, que foi lançado em 1990, é considerado o marco inicial da terceira onda do feminismo, né, do movimento feminista, então, tem uma importância associada a essa figura, e, ao mesmo tempo, eu parei para pensar, né, quais eram os meus interesses dentro do mundo acadêmico, o que que me movia, né, porque, enquanto eu era aluna de graduação, eu parei para fazer as contas aqui, eu tive experiência em sete linhas de pesquisa diferentes, né, eu, eu comecei a fazer a iniciação científica no primeiro semestre da graduação, para ver como eu já tinha essa vontade de ser pesquisadora, né, Então, assim, eu ficava um semestre, ou dois, três, quatro, às vezes, cheguei a ficar dois anos trabalhando em uma linha, mas é, ah, não é isso que eu quero, trocava para outra, ah, não é bem isso, trocava para outra, então, e são, e todas as linhas de pesquisa diferentes, assim, com temáticas diferentes, mas, olhando para trás, eu entendi que o que me motivava era o processo da pesquisa em si, não interessou exatamente qual era o assunto, o que interessava era o processo da pesquisa, o tanto que eu gosto de ser pesquisadora é esse, né, desse processo de ter um problema, como é que resolve esse problema, entender esse problema, e ao mesmo tempo, eu já estava na época, né, já estava com 30 anos, de entender todas essas limitações, que eram impostas para mim, sendo mulher, né, então, eu juntei, eu montei um quebra-cabeça na minha, na minha cabeça, assim, né, juntei essas pecinhas, tá, eu não quero ser professora, eu quero ser pesquisadora, eu me interessei muito por estudos de gênero, eu estou me entendendo como uma pessoa feminista, então, é isso, vou, esse vai ser o assunto da minha pesquisa, vai ser estudos de gênero na física, ou, que naquela época se resumia a mulheres na física, né, que esse é um, um discurso bem forte que a gente vê, dentro do meio acadêmico e na mídia também, né, ai, precisamos de mais mulheres na física, então, eu decidi mudar no segundo ano do doutorado, decidi mudar, pesquisa, mudei, inclusive de orientadora, eu tinha um orientador homem, e daí troquei para uma orientadora mulher, então, comecei o doutorado do zero no segundo ano, então, foi, foi, eu tomei essa decisão no segundo ano do doutorado, vou me dedicar aos estudos de gênero, e daí comecei pela Butler, né, e, eu li o primeiro, o primeiro livro dela que eu li foi o Problemas de Gênero, né, que eu acho que é o primeiro que todo mundo vai buscar quando quer ler a Butler, é o mais famoso, e eu me lembro de, é o mais famoso, e também é o mais difícil da Butler, né, só o aviso, aviso aos desavisados, é o livro mais difícil de entender, e eu me lembro quando eu li esse livro, eu senti dor no estômago, eu nunca tinha tido uma reação física, assim, a um livro, eu, tipo assim, era como se eu tivesse levado um soco no estômago, né, porque foi muito forte, e, porque ela fala disso, né, ela fala dessas imposições que são feitas as pessoas em função do gênero dela, né, e daí, eu entendi as coisas que aconteciam comigo na minha vida a partir dessa perspectiva que ela apresenta, né, então, isso me atraiu muito, então, eu decidi, não, eu vou, a Butler vai ser o principal referencial teórico da minha tese, e acabou sendo, né, o nome da Butler tá no título da minha tese, inclusive, então, eu li todos, todos os outros livros que ela escreveu, né, acho que, sei lá, 10, 15 livros, né, nos últimos 30 anos, artigos e coisa e tal, eu assisti muitas entrevistas, que ela, esse período da pandemia foi muito bom por isso, né, porque ela, ela é convidada, ela é convidada pra fazer muitas entrevistas, participar de muitos seminários, e como foi tudo online, né, e disponibilizado no YouTube, eu assisti muita, muita coisa da Butler, e isso ajudou, me ajudou muito a entender o pensamento dela, né, como ela pensa, e como ela entende as questões de gênero. Que legal. o meu trabalho, é, partiu, partiu, partiu daí, assim, ah, vai dizer que outra coisa que eu acho importante, é que nesses anos, né, porque o doutorado dura, dura quatro anos, né, o primeiro eu perdi, fazendo outra coisa, os últimos três anos, então, que eu consegui me dedicar, né, de fato, pro, pro, pro tópico que eu queria pesquisar, eu fui amadurecendo o meu entendimento sobre o que que é feminismo, o que que é os estudos de gênero, né, como que isso se comporta no meio acadêmico, e também entendendo o pensamento da Butler, eu cheguei à conclusão que não dava só pra eu assumir essa posição de, de que as mulheres são vítimas, precisamos de mais mulheres na física, porque não, não é bem assim, né, não, olhando até pra minha própria trajetória, assim, eu não vi momentos em que eu fui impedida de fazer as coisas dentro da família, física, por ser mulher, sofri assédio sexual, eu sofri assédio moral, mas mesmo assim, isso não me impediu, né, de, de ter todas as oportunidades que eu tive, né, e eu tentei entender por que, por que que isso era assim, né, por que que eu tinha algumas vantagens que outras pessoas não tinham na física, né, mesmo sendo homens, né, então eu, comparando com o meu colega, que veio de uma escola pública, que nunca estudou inglês, né, que, enfim, que tinha mais dificuldade que eu, durante a graduação, por que teve um ensino deficitário em matemática, essas coisas, eu tive vantagens que ele não teve, né, os professores me chamavam de vez em quando na sala deles, ah, Carolina, eu recebi esse financiamento aqui pra uma bolsa, tu não quer trabalhar comigo nesse projeto? né, eu, então eu tive oportunidades que, que eu, que colegas meus homens não tiveram, então eu não conseguia engolir esse discurso de que, ah, as mulheres são preteridas na física, né, claro que as mulheres são minoria, né, não dá pra negar isso, estatisticamente nós somos minorias no ambiente da física, mas existem certas complexidades que vão além do fato de a pessoa ser homem ou ser mulher, né, então esse, esse era o ponto que eu queria chegar, então eu mudei de novo a rota da minha pesquisa, né, pra entender quem são as pessoas que estão na física, né, o que que faz com que as pessoas continuem na pós-graduação, né, porque isso, isso é um fenômeno que também já, já é bem sabido, né, bem descrito, bastante observado, que em alguns cursos as mulheres são maioria na graduação, mas aí quando passa pro mestrado já diminui, pro doutorado diminui mais, no ensino, pra virar professora universitária já, diminui mais, então vai cada vez cortando o número de mulheres, né. Entendi. Então eu tentei entender por que que algumas mulheres iam adiante e outras não, né, olhando pro meu próprio campo ali de atuação da, da área do ensino de física. Uhum. Então foi, foi isso que aconteceu. E o que que você vem descobrindo sobre isso, que agora eu fiquei super curiosa. Pois é, porque eu, eu já falei algumas coisas aqui assim, o nosso ensino superior, ele não apenas ele é sexista, mas ele também é racista e ele é muito classista, né, então, a pós-graduação nos moldes que ela é configurada hoje no Brasil, ela exige a dedicação exclusiva, né, daí a gente pensa, quem é que pode ter dedicação exclusiva pós-graduação, como existe a exigência de publicação, né, para que um curso de pós-graduação, ele seja bem avaliado na CAPES, para receber recursos, né, para ter bolsas para os estudantes, enfim, para ter uma série de vantagens dentro do universo acadêmico, os professores tem que, entre outras coisas, tem que ter bastante publicação, né, tem que publicar bastante artigos. Sim. Quem são os, né, como é que um professor consegue dar conta de publicar 10, mais 20 artigos num ano, tendo alunos de graduação, né, e de pós-graduação, que trabalham com ele, que fazem essa, fazem a pesquisa, publicam e põem o nome da pessoa junto, né, basicamente esse é o sistema. Entendi. Então, qual é a preferência dos professores que estão na pós-graduação? É terem alunos que possam ter dedicação exclusiva pós-graduação, para que esses alunos possam produzir e manter a qualidade do curso, manter o número de publicações, etc, etc. Então, assim, quem é que pode se manter, supondo no mundo ideal que todos os alunos recebam bolsa, tá? Que não é assim, ainda tem alunos que não recebem bolsa. Mas imaginando, um doutorado hoje, a bolsa, tu sabe qual é o valor da bolsa de doutorado? Não. No Brasil é 2.200 reais. Quem é que vive bem com 2.200 reais? É. Então, esse é o primeiro fator, é, que impacta nas diferenças de classe, né, porque então, o que eu vi na minha pesquisa, quem vive bem com 2.200 reais, é o aluno que vem, é o estudante, né, o aluno ou aluna, que vem de uma família privilegiada, que pode pagar, por exemplo, que tem um lugar para essa pessoa morar, às vezes vem alunos do interior para estudar lá, a URGS fica em Porto Alegre, que é a capital, vem alunos de outras cidades estudar em Porto Alegre, ah, o pai tem um apartamento em Porto Alegre, ou a mãe tem um apartamento, ou enfim, tem alguém da família que tem, que oferece moradia, ou a família pode pagar o aluguel, né, então a família dá os subsídios para que essa pessoa consiga viver com 2.200 reais. Claro. No doutorado, né, no mestrado é 1.500, daí tu pensou o aluno de mestrado que vive só com 1.500, existem alunos de mestrado que vivem com 1.500, sim, existem, mas esses são os alunos que alugam um quartinho, assim, né, que vivem na, que moram num lugar, assim, não muito bom, ou às vezes moram na moradia de estudante, daí não tem, assim, privacidade, enfim, dá para viver, mas quais são as condições que a pessoa vive, né, tipo assim, tem que comer na universidade, porque o valor do aluno, a refeição na universidade é, acho que 2 reais, não lembro quanto está agora o valor, então, tipo assim, tu molda as condições de vida dessa pessoa a partir do valor que ela recebe, né, então, quem está muito bem recebendo 2.200 ou recebendo 1.500 hoje na pós-graduação é aquele aluno que não precisa desse dinheiro. Com certeza. Então, na minha pesquisa eu entrevistei, né, vários estudantes de pós-graduação, eles me disseram isso, ah, se eu não recebesse a bolsa, tudo bem, porque o meu pai e a minha mãe eles dizem que eu tenho que me dedicar aos meus estudos, eu posso me dedicar, né, tipo assim, a construir a minha carreira. Tem também a outra pessoa que não tem nada, assim, que vem de uma situação muito humilde e que daí acha que 1.500 é muito, que 2.200, nossa, é um baita dinheiro, né, mas é, então, quem é essa pessoa, né, de onde ela vem? E essa pessoa, não, esse, a pessoa com esse perfil que acha que 1.500, 2.200 é muito para viver, não é a maioria das pessoas que estão na pós-graduação. Não. Porque se essa pessoa tem essa perspectiva, quer dizer que ela provavelmente vem de uma família humilde, teve um ensino básico em escola pública, provavelmente um ensino deficitário, é uma pessoa que não estudou inglês, que não vai conseguir ler um artigo em inglês, que não vai conseguir escrever um texto em inglês, né, a pós-graduação exige proficiência em línguas estrangeiras, então, a gente começa a cortar a participação das pessoas assim. A exclusão começa já daí, né? A exclusão começa na graduação e vai sendo acirrada na pós-graduação, né, então, por isso que eu digo eu sou mulher, mas eu não tive coragem de me colocar nessa posição de vítima porque eu tive muitos privilégios, né, poxa, eu estudei em escolas particulares sempre, eu fiz cursinho de inglês, eu aprendi alemão, né, eu morei na Alemanha, numa época que não existia o Ciências Sem Fronteiras, o meu pai pagou para eu ir para a Alemanha, o meu pai pagou para eu me manter lá, então, eu tive muita, tipo assim, os professores me convidavam para trabalhar com eles, entende? Eu tive, eu fui, fiz mestrado, passei em primeiro lugar, tive bolsa, fiz o doutorado, passei em primeiro lugar, eu recebi a bolsa de doutorado, então, eu, como é que eu ia dizer que eu sofri desvantagem por ser mulher? É. Eu não tive, eu não tive a cara de pau de levantar a bandeirinha desse discurso, assim, de, ah, né, puxa vida, as pessoas me tratam mal, não, a minha experiência não foi assim, né, eu, como eu falei antes, eu sofri assédio sexual e assédio moral, mas mesmo isso, eu demorei para entender e para chamar com esses nomes, porque é tão normalizado no nosso sistema, que eu precisei me afastar, eu precisei me afastar disso para entender, não, isso é assédio sexual, isso que aconteceu comigo era um assédio moral, né, então, até eu ter esse entendimento, eu, eu não sabia nomear, eu não sabia dizer isso, não. Você até fala numa parte da sua tese, né, que você chama isso de investidas desagradáveis, que a gente chama de investidas desagradáveis para não nomear como assédio moral e assédio sexual para meio que manter tudo, né, tudo bem. Isso foi algo que me marcou muito, assim, e eu escrevo sobre isso na tese, de todas as pessoas que eu entrevistei, todas, tinham algo a dizer que começava assim, mais ou menos assim, eu não sei se isso é assédio, mas aconteceu isso e isso e aquele outro, então, todo mundo falou, eu não sei se isso pode, se isso era assédio sexual, mas aconteceu isso e aquele outro, então, as pessoas não sabiam reconhecer, né, o que que acontece? A gente fala, ah, a pessoa entendeu mal, não, ele não quis, o fulaninho não estava dando em cima da fulana, ele não estava forçando ela a sair com ele, foi ela que entendeu errado, ou às vezes, o que acontece também, estou falando de assédio entre homens e mulheres, no caso, o homem assediando a mulher, imagina um colega teu de trabalho que vem e insiste para sair contigo, sabe, aquele cara chato, mas ele é sempre muito educado, o que que tu vai dizer depois? Não, ele sempre me respeitou muito, né, ele nunca, ele nunca passou dos limites comigo, por quê? Porque a gente entende que assédio sexual, eu não sei, é uma violência física, entende, se o cara não te agarra a força, tu não sofreu assédio sexual, e mesmo se ele te agarra a força, reza para ter alguém vendo, né, porque podem dizer que tu está mentindo. Ah, é que você é louca. que você é louca, ou tipo, não, que não foi assim, né, ou que você deu brecha, que você deu brecha, ou que, ah, talvez tu quis, e na hora mudou de ideia, daí o cara já estava lá, sabe, então é assim, a nossa sociedade é assim, a gente finge que as coisas não existem, teve, há pouco tempo teve o vídeo daquela, uma política, não me lembro se é senadora, ou deputada, talvez senadora, que estava no Senado, e tem o vídeo, tem a gravação de outro político, que vem por trás dela, e abraça ela, e coloca a mão, assim, toca o seio, né, isso tem a prova, tem a prova, tem o vídeo, de que ela sofreu assédio sexual, e ainda assim, ela foi contestada, né, dizendo que não, foi bem assim, não, ela teve que, é todo um esforço para provar, que ela sofreu assédio sexual, tendo a prova, né, quantas vezes a gente vê na mídia, mulheres que foram estupradas, e daí, começa aquela coisa, ah, mas que roupa tu estava usando, por que que tu foi naquela festa, tá, mas por que que tu estava tomando bebida alcoólica, sabe, então assim, por que que você foi ficar bêbada, é, se tu quis ficar bêbada sozinha numa festa, tu te colocou na situação de risco, não, e isso, claro, no ambiente acadêmico, idealmente, não acontece nesse nível, não tem essa agressão física, na maioria dos casos, não vou dizer que não tenha, mas às vezes acontece, só que daí, quando tem, a gente faz de conta que não tem, assim, não, né, o que acontece, do ponto de vista do professor, da professora, não, aqui não acontece isso, isso é inadmissível, né, ninguém, e do ponto de vista dos estudantes, eles não têm a quem recorrer, não tem nenhum procedimento administrativo, para registrar o assédio, vai falar para quem, às vezes tu fala, aconteceu comigo, quando eu era estudante, de mestrado, eu trabalhava, sim, eu tinha que trabalhar junto com um pesquisador, assim, que era um tipo, um cara bem conhecido, e ele era famoso, por dar em cima das alunas, enfim, de, tipo assim, de convidar para sair, e ele insistia muito, assim, ele tinha meu telefone, então ele mandava mensagem, às vezes eu postava uma foto no Facebook, com umas amigas num bar, ele, onde é que tu está? Vou aí te ver, sabe, e o cara era casado, então ele insistia muito, e eu comentei um dia, com uma técnica do laboratório, falei, ah, o fulaninho aqui, não para de dar em cima de mim, e ela, ah, ele é assim com todo mundo, tipo assim, ah, sabe, não fica te achando especial, é assim mesmo, ele quer comer todo mundo, então, tipo assim, é como se fosse uma competição, para ver quem é mais interessante, para o cara que é o fodão, quem que ele vai querer comer hoje, sabe, e não é sobre isso, né, não é sobre isso, é sobre tu poder trabalhar, num lugar em que tu não tenha que responder, a uma pessoa que é a tua superior, te convidando para sair, perguntando onde é que tu está, e querendo saber da tua vida pessoal, entende? Com certeza. Então a gente naturaliza num ponto, de que não leva a sério, né, eu me lembro que uma vez, eu fui conversar com uma outra professora, e falei, ah, porque tem esse professor aqui, ele faz essas piadinhas, né, e eu não me sinto à vontade, eu acho que isso não é legal, e ela, acho que, não sei, se sentiu atacada na classe professora, eu acho, eu não sei o que aconteceu, mas ela me deu um corte, assim, não, porque esse professor é muito bom, esse professor é gente boa, né, tipo assim, ela não levou a sério a minha reclamação, então acontece que o tempo todo, a gente aprende que se tu fala com alguém, a pessoa não te leva a sério, tu fala com outra pessoa, não te leva a sério, então tu, tu também não leva a sério aquela situação que aconteceu. É, e não tem um processo, né, que nem você falou, pelo menos assim, nas empresas, em algumas, existe pra onde você ligar, e fazer uma denúncia anônima, e tudo mais, mas no caso do ambiente acadêmico, na maioria das vezes, não tem, pelo que você tá falando, né? Não, não tem, e os professores não sabem como agir, o que eu acho, assim, a minha opinião, voltando pra aquele debate, aquele velho debate do mundo feminista, entre o público e o privado, né, o que acontece, eu não sei como é que funciona no mundo corporativo, daí talvez tu possa me dizer, mas no mundo acadêmico, as relações interpessoais, elas são vistas como relações privadas, tá, e eu acho que esse é o erro, porque na verdade, as relações no mundo acadêmico, na relação entre os estudantes, a relação entre o estudante e o professor, e entre os professores, elas são relações institucionalizadas, são relações que são moldadas, por regras que existem no ambiente acadêmico, no ambiente da universidade, existem regras sobre o que pode ser feito, e o que não pode ser feito, só que quando acontece de um estudante, um aluno homem, assediar uma aluna mulher, isso é visto na esfera do privado, não, isso é entre eles, entende, eu não sei, entende o que eu quero dizer? Entendo, entendo. Tipo assim, a relação entre o, acho que isso é uma discussão que falta muito também no mundo acadêmico, é a discussão entre orientador e orientando, qual é a relação que isso tem que ter, né, porque tipo assim, tu entra na sala do teu orientador, da tua orientadora fecha a porta, o que acontece entre vocês dois, é o que acontece entre vocês dois, entende? É uma relação privada, só que não é, porque ela é uma relação institucionalizada. Claro. A tua orientadora tem uma função a cumprir, que vai além da tua relação pessoal com ele ou com ela, só que isso não é discutido, isso não é a relação orientadora, e orientando, eu acho que aqui tem menos discussão hoje no mundo acadêmico, né, então, quando, eu acho que quando a gente passar a ver como relações públicas, né, são relações institucionalizadas, a gente vai se dar o trabalho de, tá, e aí, o que que pode, o que que não pode, quais são os limites, né, então é a falta de limites que tem entre essas relações que torna possível o abuso, né, o assédio, o assédio moral, o assédio sexual, tem casos recentes aí, que andaram acontecendo de professor, teve um professor, acho que no Rio de Janeiro, que foi, é, teve, que foi afastado por assédio, né, assédio sexual, aqui em Uppsala, aconteceu, esse ano, em janeiro, o departamento inteiro de neurociências foi fechado, nossa, o departamento inteiro foi fechado, por causa de denúncias de assédio sexual, enfim, um dos professores do departamento, eu não sei exatamente quem, sim, tem provas de que nos últimos 20 anos o cara assediava, entende? Nossa. Então agora, demorou, mas agora fecharam o departamento, tipo assim, não, vamos fechar e vamos reorganizar tudo, e depois a gente vê o que que acontece, né, do Brasil, no máximo, ainda demorou pra esse, pra esse professor lá do Rio ser afastado, mas tu afasta, né, tu nem tira a pessoa do cargo, tu deixa assim, tá, vai fazer outra coisa, depois a gente vê o que acontece, né, então, eu acho que a gente precisa avançar muito nessa discussão. É, e pelo que eu andei lendo desse caso do cara no Rio, parece que isso já acontecia há muitos anos, que nem você falou, era um cara que já era conhecido por fazer isso, e agora uma aluna resolveu denunciar, e aí quando uma denuncia, a outra vai e denuncia, eu acho que ele foi denunciado por umas 10, alunas, alguma coisa assim, posso estar falando besteira, e aí ele finalmente foi afastado. E lembra o que eu falei no começo de formar alianças? É. É isso, né, então, tipo assim, uma mulher, o que que uma mulher sozinha pode fazer contra um abusador? Basicamente nada, né, conforme a nossa sociedade está hoje, nada, então a gente precisa estar, apoiar umas às outras, pra que essas denúncias sejam ouvidas, tipo assim, se uma, tu não precisa nem ter sofrido assédio, mas se uma colega tua vem e relata que ela sofreu assédio, tu não minimiza, sabe, não julga a mulher, não julga, tu dá suporte pra aquela pessoa, porque poderia ser tu, poderia ser eu, e daqui a pouco é, amanhã sou eu, e depois é tu, e assim vai, Exatamente. E eu achei legal você falando da questão da mulher, de não vitimizar a mulher, que você estava falando que você não se via como vítima dentro do ambiente acadêmico, porque você teve privilégios na vida, e que outros colegas seus homens não tiveram. Então, qual que é a questão que você está vendo aí no mundo acadêmico, em relação a essa questão de gênero? O que que você acha que precisa avançar? Que você falou também que não é só o número de mulheres, tem também uma questão de gênero. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso. É, então, eu acho que tem muito essa questão, queremos mais mulheres nas ciências, queremos mais mulheres na física, então, cabe perguntar, quais mulheres vocês querem na ciência, e quais mulheres vocês querem na física? Pode ser que queiram mulheres como eu, que tudo bem, eu acho ótimo ter pessoas parecidas, conviver com pessoas que são parecidas comigo, mas entende, eu sou uma minoria na população. É. Então, vocês querem, basicamente, são mulheres que estudaram em escolas particulares, que são de famílias boas, que podem se dedicar ao ensino, à educação acadêmica, aos estudos, enfim, que vão tirar boas notas, querem aquele aluno que não incomoda. Ninguém quer aluno de escola pública que vai precisar de aulas de reforço de matemática no primeiro semestre, que chega no ensino de física sem ter a menor noção de conceitos básicos de física. Ninguém diz, ah, precisamos de mais alunos de escolas públicas se tornando físicos, não, ninguém fala isso. É verdade. Ninguém fala, precisamos de mais pessoas negras, na física não tem negros, mas o discurso que vende, é, precisamos de mais mulheres. E quais mulheres, né? E quais mulheres? Né? São as mulheres que vão estar lá dentro da física e que vão se encaixar naquele sistema. São mulheres que vão contestar, são mulheres que vão estar lá e vão jogar conforme as regras do jogo. Né? E eu não julgo porque eu também era uma dessas mulheres, né? Eu me encaixava perfeitamente no sistema da física. Né? Eu dava mais valor à minha própria trajetória pessoal, né? Não trabalhava, tipo assim, não trabalhava em grupo, não queria saber de ajudar o meu colega, entende? Eu queria eu tirar a melhor nota. Eu queria eu aproveitar as oportunidades que a vida me dava, né? Eu, a vida não, que os professores me davam, as professoras, né? Me davam. Então, entende? Eu não me preocupava quais são as aplicações sociais da física que não me interessam, entendeu? Eu queria entender as leis da natureza, eu queria entender como o universo funciona, né? Toda essa coisa romantizada que é vendida na física. Aham. Né? Mas, pra que que serve isso? Eu não sei. Tu vai mudar o mundo? Não sei. Talvez alguém ganhe o prêmio Nobel, mas é isso, né? Então, então... Maravilhoso. Existem diferentes questões, né? Quem nós queremos e por quê e para que nós queremos que essas pessoas estejam aqui. Então, assim, é claro que eu sou a favor, de ter mais mulheres nas ciências, né? Como tu falou no começo, menos de 30% dos pesquisadores do mundo são mulheres. Seria justo, no mínimo, que fosse 50% a 50%. O número de, por exemplo, pessoas LGBT nas ciências é muito menor do que 30%. O número de pessoas negras é muito menor do que 30%. Então, a gente pode mudar... A gente precisa, na verdade, a gente precisa fazer mudanças mais profundas e mais complexas para que tenha uma maior diversidade de pessoas na física ou de pessoas nas ciências. Não apenas que mais mulheres parecidas comigo estejam na física, estejam na ciência, né? Então, acho que o meu ponto é esse. Entendi. Caso contrário, é todo mundo igual, né? Que nem você falou na sua... Na sua tese, que eu achei maravilhoso, que você se via nas outras pessoas que estavam ali apesar do seu gênero, né? Sim. E foi muito curioso, foi muito surpreendente para mim, assim, que enquanto eu fazia as entrevistas, as pessoas iam falando e eu ficava na minha cabeça e eu também. Eu também, sabe? Eu também, mas isso também aconteceu comigo. Né? Então, todas essas coisas que eu te relatei, tipo assim, eu não queria ser professora de física, eu não entrei no ensino superior pensando em fazer licenciatura em física, mas eu, por outros motivos, eu acabei fazendo. E os meus colegas, que na pós-graduação em ensino de física, a maioria eram assim, me entende? Então, não tem um incentivo, por exemplo, para seguir uma carreira como professora ou professora de física. E hoje eu acho que, se não me engano, de todos os professores e professoras da educação básica hoje no Brasil que ensinam física, só 20% tem formação em física. É mesmo? Sim, 20% ou 30% por aí, eu não me recordo agora, mas é tipo assim, a minoria tem formação em física. Quem que dá aula de física hoje? Professor de matemática, professor de química, às vezes até professora de biologia, né? Mas aí me fala, alguma vez, tu já ouviu alguém falar ou já leu alguma campanha dizendo, ó, precisamos de mais professores de física? Não. Precisamos de mais professoras de física? Não, né? Nunca ouvi. O que a gente precisa, o que todo mundo fala? Precisamos de mais cientistas. É, é verdade. Aí quem que vai formar essas pessoas? Né? Quem que vai conduzir, tudo bem, precisamos de mais cientistas, quem que vai conduzir os alunos a chegar na graduação, numa graduação, né? No ensino superior numa área das ciências? É o professor da escola básica. Mas aí outro, pro trabalho, quem é esse professor, essa professora, as condições de trabalho desse professor, ninguém quer nem saber, né? Ah, é? Ser professor não tem o mesmo prestígio que ser cientista, né? Isso, acho que isso é claro. Então, puxando a brasa pro meu assado, né? Porque a minha área de pesquisa é ensino de física, a área da educação em ciências. Então, eu chamo a atenção pra esse ponto, tá? E tudo bem, a gente quer mais mulheres ganhando o prêmio Nobel, mas como que elas vão fazer pra chegar lá? Tem um caminho pra tu chegar no ensino superior e pra sair do ensino superior, né? Não ser cortado no meio do caminho. E a gente não olha pra essa trajetória formativa. É. E por que que você acha que só 30% dos pesquisadores são mulheres ainda? Esse número é... Ele é uma média de todas as áreas, né? Se a gente vê... Se a gente vê, tem algumas áreas que tem mais mulheres. Por exemplo, as áreas da saúde tem mais mulheres no geral, mas mesmo assim, dentro da área da saúde, por exemplo, enfermagem, tem mais mulher do que medicina, né? Então, assim, as áreas com mais prestígio, como uma regra geral, as áreas com mais prestígio sempre tem mais homens. É verdade. E aí, dentro das ciências, tem algumas áreas que tem mais mulheres, outras tem mais homens. A biologia, por exemplo, na graduação, chega a ter 70% de mulheres, enquanto a física tem aí entre 20% e 30%, dependendo da universidade. Vamos dizer que a média é 25% de mulheres na graduação, né? A física, eu acho que só perde para engenharia da computação, vamos dizer assim, essas áreas mais da tecnologia que tem menos, que tipo, a média é 10%, 15% de mulheres. Olhando para a física, que é a área que eu tenho propriedade para falar, né? Então, um aspecto, eu já falei, quanto mais prestígio a área tiver, menos mulheres, né? Então, a física, dentro das ciências, é uma área prestigiada, né? Quem é físico é um gênio, né? A gente, física, a gente associa a Einstein, a genialidade. É. Então, a física tem isso de ter essa imagem de genialidade associada à física, então a mulher não é considerada gênia, né? As meninas não são consideradas gênias. Tem esse aspecto dos estereótipos relacionados também à educação matemática, né? Quem é que tem habilidade para matemática? São os meninos. Uhum. Supostamente. Né? Quem é que tem habilidade para mexer com coisas, para desmontar e desmontar coisas, quem é que gosta de brincar com ferramentas são os meninos. Uhum. Né? Então, isso atrai mais para a física. A física também tem essa característica muito forte de prezar muito pela objetividade, né? Então, o que eu quero dizer com isso? O que interessa é o conteúdo em si. É como eu falei antes, não interessa as aplicações sociais desse conteúdo. O que interessa é tu entender as leis de Newton, o que interessa é tu entender a teoria da relatividade, o que interessa é tu entender como é que aconteceu o Big Bang. Mas para que que isso serve não interessa, né? Então, isso já acaba excluindo as pessoas que têm um viés mais socialmente... Tipo assim, pessoas que têm uma preocupação social maior. Voltando para o meu caso, eu, por ser de uma pessoa privilegiada, eu nunca tive preocupações sociais, entende? Tipo, eu sempre tive comida, sempre tive roupa, sempre tive onde morar, eu vou me apertar preocupada com o quê, entendeu? Então, eu na física, eu não precisava pensar em outras coisas, né? Eu pensava só no conteúdo, eu pensava só em ser uma boa aluna, entende? Então, é esse perfil de pessoa que acaba indo para a física, porque a física favorece isso, né? Tudo como o ensino de física ele é formulado no ensino superior e também no ensino na educação básica, ele favorece esse tipo de pensamento, não estou dizendo que é só isso, né? Já tem muitas iniciativas, né? Na universidade, nas escolas, de professores e professores que buscam mudar isso, mas ainda dá para dizer como regra geral que a maioria é assim, não tem essa preocupação social, né? É tipo assim, a ciência dentro da física, a ciência é de um lado e a política é do outro, né? As questões sociais não se misturam. Parte do meu trabalho hoje, Da minha pesquisa hoje é justamente entender como mudar isso, né? Como dentro da sala de aula da universidade, né? No departamento de física a gente pode falar sobre questões sociais sem deixar de lado o conteúdo da física, né? Então, como hoje é o problema que eu tento resolver é isso e como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz com que a física deixe de ser alheia ao mundo, né? Porque tu sabe que a física é uma das áreas com o maior número de pessoas autistas. É mesmo? Eu, enfim, é verdade e eu acho que em parte também porque o ambiente da física, ele não preza muito pela interação social, entende? Então, assim, como a gente tem aquela imagem do gênio sozinho, né? O cara que faz tudo sozinho, que ele é um genial, né? Isso molda as relações, né? Em vários aspectos dentro do ambiente da física, né? E isso, de certa forma, favorece com que as pessoas que são autistas, que não todas, né? Dependendo do qual é o nível, o grau do autismo ali, qual é, né? Qual é a situação da pessoa, ela vai ter mais facilidade pra ter interação social ou não. Então, essas pessoas acabam indo e se adaptando muito bem na física. Nossa, que interessante. Porque a física é cada um na sua, é cada um na sua, né? é curioso isso, né? É curioso. Muito, muito curioso. Nunca ia saber sobre isso. Que legal. E você falou também, né? Que você acabou agregando outras áreas de conhecimento pra pensar nessas questões maiores, o que eu acho super legal. Queria que você falasse um pouquinho disso e até eu acho super interessante que você usa a Butler como uma referência aí na sua tese e na verdade ela é filósofa, né? Ela não é da física, certo? É, ela é filósofa. E tem um dos livros da Butler que ela comenta, né? Que dentro dos departamentos de filosofia ela não é considerada filósofa. Ela é considerada uma pensadora sobre questões de filosofia. Nossa! Porque filosofia apesar de ser uma área das humanas ela também é uma área de grande prestígio, né? Uma das... É uma das... Enfim, das áreas do pensamento mais antigas que a gente conhece, né? Filosofia. Então também é dominada por homens. Verdade. É. Então além dela ser filósofa, né? Uma mulher lésbica num mundo dominado por homens ela se dedica para as questões de gênero, né? De uma maneira geral que também é uma subcategoria, né? É há pouco tempo que estudos de gênero é considerado alguma coisa dentro dos estudos da filosofia, né? E a Simone de Beauvoir também era chamada de pensadora sobre... É mesmo? ...filosóficas. Ela não era considerada filósofa, mas ela tinha formação em filosofia, né? Então, a Botorella comenta desse aspecto pessoal dela, né? De não ser considerada filósofa apesar de ter a formação em filosofia e isso acho que ressoou muito comigo porque apesar de eu ter a formação na física eu também não me considero física, né? Tipo assim, eu não sou considerada física pelos outros, né? Primeiro porque a minha formação sempre foi interdisciplinar, né? Eu fiz a graduação, né? O meu bacharelado em física médica. Olha! Física médica já é considerada uma sub-área dentro da física, né? E por estar mais próximo dessa coisa de trabalho com cuidados, trabalho dentro do hospital já tá tipo assim num ranking mais baixo dentro da física, né? Então a minha formação é em física médica e a minha formação é na licenciatura em física, né? Não preciso nem dizer que licenciatura em física também é totalmente desprezada dentro dos departamentos de física, né? Inclusive esse é um dos aspectos que eu relato na minha pesquisa sobre como há um desprezo pela prática docente dentro do ambiente da física, né? Mas enfim, eu tenho essa formação básica o meu mestrado é engenharia de materiais então eu me formei com engenheiros eu não me formei na física e eu tenho um doutorado em ensino de física então apesar de eu estar orbitando assim em volta da física a física é muito é muito boa assim digamos em dizer quem é que pertence e quem é que não pertence à física, né? Então assim tu pode ser um físico teórico tu pode até ser um físico experimental mas a partir daí sabe? tu não tu não é considerado físico então esse é um eu aponto isso como sendo um dos paradoxos da física que a física produz sujeitos que são inadequados à própria física então assim as pessoas que se formam na física não são considerados físicos então quem aqui é considerado físico se não aquelas pessoas que se formam? gente é curioso isso, né? então eu nesse aspecto eu me eu me identifiquei com o que a Banta disse eu tô nessa área mas eu não faço parte dessa área muito legal muito legal e você vê que isso na Suécia é um pouco diferente assim? que essa interdisciplinaridade é mais presente aí do que aqui no Brasil? depende da área sim eu acho que na física não e aqui inclusive na física tem menos mulheres do que no Brasil é mesmo? é tem menos mulheres do que no Brasil e isso tá ligado aquilo que eu falei antes da questão do prestígio a física existe há muito mais tempo aqui na Suécia do que no Brasil e vamos eu não sei se tu sabe que o Instituto Nobel que concede o prêmio Nobel é uma instituição sueca né? então o prêmio Nobel ele é concedido pela Academia Real de Ciências da Suécia né? então eles comparam pesquisadores no mundo todo que vão decidir quem vai ganhar o prêmio Nobel mas enfim o dinheiro sai daqui pra pagar o prêmio a medalha sai tudo aqui da Suécia então tu imagina o prestígio que tem associado a ter uma carreira como físico dentro da Suécia e não só na Suécia em outros países europeus enfim todos esses países que já tem universidades há séculos né? a universidade aqui de Uppsala foi fundada em 1400 e pouquinho 1300 e pouco então nossa os portugueses nem tinham chegado no Brasil Brasil era tudo só mato no Brasil e eles já estavam aqui com a universidade nossa então por ter essa tradição nessa tradição de muito tempo também tem essa eu acho que quanto mais forte a tradição maior é o conservadorismo né? então tem um tem um conservadorismo forte também tem aqui na Suécia essa questão dos estereótipos de gênero relacionado à matemática também é bem forte então já no ensino na educação básica as meninas não optam por seguir pro ensino superior na área das ciências porque eles tem aqui a escola tem a vocação técnica e tem a escola que prepara pra tu ir pro ensino superior tem duas escolas diferentes né? então então no ensino médio já a gente já perde alunos que vão pra ciências porque aí eles a maioria das meninas opta por por ensino vocacional ou opta por outras áreas do ensino superior mas não pela física mas curioso que aí na Suécia o número de mulheres dentro da física é ainda menor do que no Brasil é é assim e tem eu não entendo o que acontece assim é porque por um lado tem coisas é tem alguns aspectos do ambiente acadêmico aqui na Suécia que são muito bons por exemplo a questão da licença maternidade né? aqui tem a licença parentalidade são 18 meses divididos entre o pai e a mãe então a mulher ela pode né tirar se ela quiser ela pode sozinha tirar esses 18 meses de licença é parentalidade sozinha entende? quando ela volta o emprego dela tá ali do mesmo jeito onde ela deixou ela tem isso também garantido em relação aos estudos é aqui se o filho tá doente tu tem direito a ser usantado do trabalho né? pedir licença também dos estudos pra cuidar do teu filho da tua filha eles tem uma cultura assim de trabalho bem mais saudável né? no sentido de que tipo assim deu 5 horas eu acho muito curioso deu 5 horas todo mundo fecha o computador levanta e vai embora sabe? se tu tem filho geralmente tu sai às 4 da tarde da universidade é mesmo e ninguém fica falando perguntando se você tá desmotivado não ninguém pergunta se tá desmotivado e eles tem um cuidado maior assim eles dão todo o apoio pra tu cuidar do teu bem estar assim da tua família tem bastante incentivo aqui a gente recebe também o subsídio do bem estar que eles chamam wellness subsidio que é um valor anual que tu recebe pra pra gastar por exemplo na academia pra pagar um plano de academia ou pra ir sei lá fazer algum tratamento de saúde quer fazer acupuntura quer ir no psicólogo né então tu tem direito a usar esse dinheiro que tu paga pra fazer isso a gente tem por exemplo aqui o meu a minha carga horária de trabalho é 40 horas semanais tá mas uma hora dessa semana é dedicar é a wellness hour então que é uma hora que eu posso usar pra fazer alguma coisa pra mim assim eu posso ter uma consulta com o psicólogo ou sei lá eu posso ir pra casa mais cedo qualquer coisa que eu quiser posso sair pra correr uma hora se eu quiser então então eu trabalho 39 horas por semana que legal uma hora eu uso pra fazer o que eu quiser então tem tem umas facilidades assim que que eu acho que favorecem muito quem é mãe né quem é a mulher que é mãe mas também tem os outros aspectos que a gente já comentou né não quer dizer que não é machista não quer dizer que não tem sexismo não quer dizer que que as relações de gênero não sejam de certa forma complicadas né tem aqui se debate bastante essa questão do mito da igualdade de gênero na Suécia né porque a Suécia e os outros países nórdicos tem essa são são os países que estão melhores colocados no índice de igualdade de gênero é acho que até em cargos públicos e no governo é 50-50 né isso isso mas isso não impede de que existam os estereótipos de gêneros e que os papéis de gênero existam na sociedade entende é isso que que às vezes as pessoas não se dão conta e daí eu acho muito curioso né que no Brasil a gente tem todo um movimento que eu entendo que é necessário né por exemplo de buscar que as mulheres tenham né um direito a licença maternidade de fato né porque o que acontece no Brasil tu tira 4 meses de licença maternidade e tem que trabalhar enquanto é verdade esses 4 meses né tipo assim tu tem que responder e-mail tu tem que sei lá ou às vezes nem consegue sair né enfim então a gente precisa de direitos né com certeza mas isso não é o suficiente pra mudar a cultura né isso não é isso que vai acabar com o sexismo aí eu digo isso do meu ponto de vista olhando aqui na Suécia né aqui tem as mulheres tem esses benefícios e não acabou o sexismo no meio acadêmico continua tendo continua tendo né claro que aqui o assédio sexual é bem menor o assédio moral é bem menor porque tem mecanismos institucionais pra garantir que isso não aconteça né tipo assim aqui tem ouvidoria se tu for lá e fazer uma denúncia é algo super grave entende algo que vai ser levado a sério aí na faculdade tem um lugar pra você ir lá e fazer uma denúncia tem tem e eles tem já faz parte do plano da universidade essa questão de igualdade de gênero não só de igualdade de gênero agora esse ano eu vou fazer parte eu vou ser representante no no comitê de equal opportunities que legal a eleição é em fevereiro então o que que faz toda a universidade tem esse comitê de equal opportunities né que tem vários níveis tem até tem comitê formado por alunos daí tem o comitê do departamento tem o comitê da universidade em si então são vários níveis e o que que a gente faz a gente justamente busca olhar pra essas questões e entender o que que tá acontecendo aqui como é que as pessoas tão se sentindo o que que a gente pode melhorar o que que não pode então tem mecanismos institucionalizados pra lidar com essas questões que no Brasil ainda não tem é ainda tem caminhar muito no ambiente acadêmico ainda não tem isso então a gente precisa a gente precisa garantir direitos sim a gente precisa garantir direitos mas a gente também precisa mudar a cultura acadêmica e isso já é uma coisa que vai se construindo mais a longo prazo né não é do dia pra noite não é do dia pra noite isso é um trabalho de formiguinha é mas só essa questão de 18 meses de licença pra família né que pode tirar o homem pode tirar a mulher é maravilhoso porque assim olhando em pesquisas uma das coisas que faz é ter menos mulheres no mundo corporativo em cargos de liderança e tudo mais é realmente isso que no fim ela acaba primeiro tendo essa segunda né segunda carga de trabalho que chega em casa tem toda a questão da família dos filhos pra cuidar e também a licença maternidade é ela que tira o marido não tira então isso acaba fazendo com que ela fique pra trás sim eu fiquei muito impressionada que quando eu vim pra Suécia a primeira vez né eu fiz doutorado de sanduíche em 2019 eu vim pra Suécia pra ficar seis meses e eu fui notando umas coisas assim que eu não estava acostumada assim por exemplo de ver colega dentro do departamento com um carrinho com um bebê de ver bebê no Brasil eu nunca vi um bebê dentro de uma universidade no Brasil então assim e as pessoas não se espantavam né aquilo era normal assim né você era a única espantada eu era a única que estava assim gente o que está acontecendo um bebê um bebê aqui pessoal e todo mundo assim acolhendo ai que legal sabe as pessoas felizes de ver que aquela mulher estava ali com aquele bebê não era tipo assim ai o que estou fazendo aqui sabe está essa criança aqui incomodando que as vezes quando tu leva o bebê para a universidade acontece isso né tipo ai sabe está chorando essa criança aqui atrapalhando eu dividia o meu escritório dentro da universidade com um colega né homem e as vezes ele chegava assim carregando aquela sacola de criança assim com fralda caindo bico mamadeira e eu ficava assim gente que que é esse homem assim cuidando do seu filho que espetacular aqui é muito comum ver na rua porque essa a licença maternidade essa de 18 meses ela é dividida entre o pai e a mãe então a mãe pode por exemplo tirar os primeiros seis meses para ficar com o bebê depois ela volta a trabalhar o pai fica seis meses em casa tipo o casal arranja então como eles não precisam tirar ao mesmo tempo é muito comum de ver pais sozinhos cuidando das crianças então tu vê muito pai empurrando o carrinho de bebê e também eu não sou acostumada a ver se no Brasil ficava passando um pai empurrando o carrinho de bebê e eu falava gente olha ali um homem empurrando o carrinho de bebê ai gente eu era meio que espantada aqui assim eu passava vergonha porque aqui é super normal e eu ficava lá olhando assim ai você existe vou tirar uma foto tirar uma foto eu tenho fotos de homens tipo com a louca né a louca tirando foto das crianças no parquinho assim só os pais cuidando dos filhos então são coisas que que são curiosas mas que mostram qual é a cultura da sociedade né então assim é normal o pai cuidar da criança porque não se faz filho sozinho né claro não e só de ser 18 meses gente não é que com 4 meses o seu nenê você tem que deixar e voltar a trabalhar 18 meses e tipo assim a questão do pai tem que ter a responsabilidade de criar o filho tu vê isso né eles tem o que eu acho legal eles tem essa cultura do cuidado com as crianças aqui tem pré escola acho que em toda quadra acho que pra não tipo assim cada esquina tem uma pré escola né porque tipo assim os pais chegou a hora de voltar a trabalhar largo o filho ali na pré escola e deu entendeu nossa que legal então assim então eu agora eu já tô com 34 anos né tipo como eu falei eu não tenho filhos eu não tenho plano de engravidar mas eu pensei né comigo né se eu pensar em engravidar vai ter que ser nos próximos anos né e se eu quero continuar minha carreira no ambiente acadêmico então é bom que eu esteja em um lugar em que a maternidade seja valorizada né que eu não que isso não represente um retrocesso na minha carreira né então esse é um dos motivos pelo qual eu optei vir pra Suécia né e ficar aqui os próximos anos porque enfim eu não sei o que vai acontecer mas se eu decidi ter filho aqui é o melhor lugar né com certeza tenha um filho sueco tem melhor coisa se nascer aqui vai ser sueco exatamente ai que demais Carol e assim a última pergunta porque a gente já passou todo o tempo aqui eu ficaria uma tarde inteira falando contigo que quais são os seus planos agora porque agora você está na Suécia né isso é uma coisa que a gente você foi fazer um segundo doutorado na Suécia você vai ficar aí um tempo ainda como é que você vai fazer pois é o doutorado aqui a princípio dura quatro anos mas ele é extensível porque aqui não tem limite pra fazer doutorado no Brasil tu faz doutorado em quatro anos e se tu não completou em quatro anos né te ferra tu tem no máximo cinco anos pra terminar porque o a pós-graduação é avaliada pelo tempo que o aluno fica retido no programa então não é bom pro programa ter um aluno que não se forme dentro de quatro anos né é bom porque isso significa maior produtividade tu pode tá reclamando tu consegue cinco anos né consegue a prorrogação até cinco anos mas não é eu já vou estar te olhando de cara feia né o bom é que tu termine o teu doutorado em quatro anos aqui é o doutorado ele é 80% pesquisa né e 20% outras atividades acadêmicas né por exemplo docência né então eu dou aula aqui eu oriento alunos de graduação né oriento os TCCs dos alunos aqui da graduação dou aula também na universidade e tudo isso conta como prolongamento então eu sou contratada pela universidade pra fazer pesquisa 100% do tempo mas como eu uso esses 20% pra fazer outras coisas isso me dá direito de ficar mais tempo entende eu não sei se tu entendeu a lógica então se eu tirar a licença maternidade do meio do caminho eu não tô trabalhando então isso não conta como tempo de trabalho então se eu ficar 18 meses sem trabalhar eu vou ter 18 meses de prorrogação do meu contrato de trabalho entendi se eu ficar doente eu posso tirar licença saúde esse tempo vai ser adicionado no meu contrato de trabalho eu vou trabalhar como eu falei nesse vou fazer parte desse comitê de equal opportunities o tempo que eu tô trabalhando pro esse comitê ele vai contar como prorrogação porque aqui também tem outra coisa maravilhosa da Câmara que ninguém trabalha de graça é então assim tu só pode desempenhar uma função se tu vai ser pago pra aquilo então hoje eu oriento alunos da graduação eu sou paga pra orientar os alunos da graduação eu sou paga por fora porque a universidade me contrata pra fazer pesquisa não pra orientar alunos ah então você ainda tem esse salário ainda tem esse então eu recebo pra orientar alunos então se eu quiser eu posso vamos desenvolver um projeto de pesquisa assim tá vamos mas aí a primeira pergunta que eu vou fazer quem é que vai pagar pra tu trabalhar porque no Brasil é o contrário assim né a gente se empolga quer fazer faz um monte de coisa e trabalha de graça é aqui não aqui não pode aqui tu só pode trabalhar se alguém tiver te pagando maravilhoso então você recebe um salário pra fazer doutorado né sim eu sou eu sou eu acho que a Suécia é um dos países se não for o país que é mais atrativo pra ser doutorando porque esse foi o motivo pelo qual eu escolhi fazer um segundo doutorado na verdade né ninguém precisa de dois de dois doutorados né só pra deixar claro mas é porque aqui eu sou funcionária pública na verdade na universidade é pública eu sou contratada pela universidade então eu sou funcionária pública e eu tenho esse duplo status porque eu também sou aluna de doutorado entendi né então eu tenho todas enfim eu tenho todas as vantagens sociais como como funcionária pública pago imposto então eu tenho direito ao sistema público de saúde eu tenho todos os direitos que uma pessoa sueca teria né eu faço a minha pesquisa né que eu faço só um acordo que eu tive com a minha orientadora antes de vir pra cá né que eu ia continuar a minha pesquisa que eu comecei no Brasil né então eu tô desenvolvendo a minha própria pesquisa né não tô desenvolvendo outro trabalho mas então meus planos pro futuro é enfim continuar aqui nos próximos anos eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui talvez terminar o doutorado talvez não né porque também tem essa questão aqui quando tu começa o doutorado não é obrigado a terminar né no Brasil se tu começa e tu tem a bolsa de estudos né como era o caso que eu tinha se tu não completa o teu a tua formação tu tem que devolver pra cá o valor que tu recebeu nossa você tem que devolver tem que devolver então isso então no Brasil não se tu se tu é bolsista de doutorado não é uma opção tu não terminar entendi tem que terminar então aqui não tem isso como tu é como eu sou empregada da universidade eu sou funcionária da universidade eu não tenho essa obrigação de concluir o doutorado ninguém tem nenhum doutorado tem se eu posso ficar aqui seis, sete anos fazendo esse doutorado né e daqui a pouco ah não vou fazer sei lá vou me candidatar pra uma vaga de professora e agora cansei de ser doutoranda quero virar professora tudo bem eu mudo a minha função e aquele doutorado morreu entende não tem a obrigação de desenvolver essa tese entendo faz sentido então então meus planos é então não sei o que vai acontecer eu vou ficar aqui fazendo a minha pesquisa que é o que eu gosto de fazer é pra isso que eu vim aqui e vou ver quais são as oportunidades que surgem nos próximos anos assim talvez me candidatar pra uma vaga como professora talvez concluir esse doutorado ser doutora doutora Carolina Vidor não sei o que vai acontecer pergunta é difícil essa é muito difícil ou talvez você podia criar um canal no youtube e falar sobre tudo que você faz hein porque cara eu ficaria aqui de verdade mais umas 4 horas te fazendo um monte de pergunta eu achei muito legal dá pra fazer duas sessões dá pra fazer duas sessões gente me abriu muito a cabeça achei muito legal de verdade super obrigada Carol gostei muito de ter você aqui e eu agradeço também porque são questões assim que pra mim são tão naturais né que eu que não não passa pela minha cabeça que talvez pra outras pessoas seja surpreendente né ou seja diferente ou que outras pessoas não entendam como funciona o mundo acadêmico então esse é o mundo que eu vivo assim desde sempre né então pra mim as coisas são normais é tudo né é comum então é legal conversar e ter essa troca assim de entender o outro lado né de talvez compartilhar aquilo que as pessoas não sabem ainda não entendem então acho achei muito legal nessa conversa me abriu a cabeça também pra várias várias coisas e o teu canal também né todas as conversas que tu tem que tu mostra aí foi muito interessante achei muito legal tua iniciativa de falar sobre sobre assuntos que a gente não acessa não acessa de outro jeito né é verdade ah que bom fico feliz e agora o canal tá se transformando num podcast vamos ver se com o seu eu já consigo colocar um podcast ai que legal ai que bom Carol super obrigada adorei falar contigo e vamos manter essa conversa gente se vocês tiverem alguma pergunta pra Carol deixa ai nos comentários se você quiser depois eu coloco seu e-mail também seu instagram seu linkedin pro pessoal entrar em contato contigo tá bom certo com certeza então é isso gente obrigadão e até o próximo vídeo e se inscreve no canal beijo